Zeno, você sabe que a Carmen é apaixonada por você, Zeno. Todo mundo no colégio sabe dessa paixão, Zeno. Larga a mão de bobagem, então eu não reconheço, não olho no espelho, sei que eu sou feio. Como é que eu vou... Mas o que é isso, Zeno? Você é o nosso marlombrando, o marlombrando do colégio. Fica falando marlombrando aí, fica. Por quê? Você se ofende, é? Eu não me ofendo, mas marlombrando é capaz de não gostar. Deixa eu ver, Zeno. Transcrição e Legendas Pedro Negri